Salve, salve rapaziada! Lucas Berti trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu tô aqui com a Milena. Oi, gente. Dá um oi aí pra galera. E é o seguinte, gente, pra quem não tá acompanhando os vídeos, assiste o último vídeo que eu adotei uma nova filha pro canal, adotei uma participante nova do canal, que é a Milena, e ela vai participar daqui pra frente dos vídeos, então se você quer saber mais sobre ela e tal, é só você entrar no vídeo anterior e você vai ver tudinho, certo? Rapaziada, ela falou pra mim que ela queria muito ir conhecer a Mansão Berti, então a gente vai conhecer hoje. A gente tá indo lá pra casa agora, vou levar ela lá, ela vai conhecer tudo. E é isso, rapaziada, também tá aqui o Neguetes. Dá um salve, nega. Oiêêê, tudo bem com vocês? Tá acompanhando aqui com a gente, e vambora, rapaziada. Dá muito like, se inscreve no canal, e é isso, acompanha o vídeo todo, certo? Segura aí, Neguetes e Marcia, a gente acabou de pegar ela aqui na Vila da Belly, e agora a gente tá indo lá pra Mansão se divertir e gravar muita coisa. Ah, o tempo podia ficar melhor pra ter um dia de piscina. Eu adoro piscina. Mas tem como elástico, as macacas, os milimotos... Ah, eu amo a piscina. Muito? Você é peixinha? Eu era peixinha. Não é peixinha, é uma sereia. Ah, eu sou uma sereia. Entendeu? Entendeu? Eu adorei essa... Essa é... Essa é a comparação. Aí, rapaziada, já entramos dentro do condomínio. Milena, tá ansiosa? Tô. Vai conhecer a... a mansão de piscina. Nossa, dá pra ver já, assim, a pontinha, assim, sabe? Você conhece, né, a frente dela e tudo? Conheço. Então você já vai achar logo de cara qual que ela é. Nossa, e meu irmão tá lá na casinha. Seu irmão não saiu ainda. Nossa senhora. Bom, é ali, Milena. Já já você vai entrar e conhecer. Essa é a casa maravilhosa. Essa é a casa dos sonhos. Bom, chegamos. Pode descer, Milena. Aqui é a nossa entrada maravilhosa. Já vai falando que você tá achando, tá? Porque... lindo? Vamos lá, hein? 3, 2, 1 e... Só bagunça, só bagunça. Pode descer. Nossa. Eu gravei! Mentira. Juro pra você. Ah, achei, gente. Isso é a mansão Vertis, Milena, entendeu? Obrigado pelo carro emprestado, tá? Deixei sem gasolina. Tá com 8 de autonomia. Pode abastecer. Passa no cartão da empresa. Passa no cartão da empresa. Bom, é aqui. A gente grava todos os vídeos maravilhosos. Pera aí que ela tá com a bolsa aqui, gente. Eu sou um bom guarda. Ai, que legal. Tá aprendendo. Eu vou por aqui, tá? Agora você pode vir aqui comigo ver o macaquinho. O Eron. Olha que fofo. Só pequeno. Ele não obedece, porque ele é mal criado. Mas você recebeu o B10. Né, Eron? Vem. Aqui, ó. Ele não gosta de mina, sabia? A Alice e a Riquel morrem de medo desse macaquinho safado. Agora você sobe, né? Só que eu não tô falando. Ai, gente. Que fofinho. Aqui, ó. Vem, vem. Vamos continuar. Vamos continuar. Que eu já tô te apresentando a casa toda, sabe? É... Aqui é a parte do fundo da piscina. Ah, temos também aqui. Porque ela é fitness, entendeu? Academia, entendeu? Você come porcaria? Eu come porcaria. Eu adoro comer porcaria. Aqui academia. Aqui temos a nossa piscina gigante, maravilhosa. Muito gostosa. Piscina olímpica. Que serve pra gente dar vários mergulhos. E você vai dar muito mergulho aqui também. Aqui é pra treinar. Pra quando algum menino vir encher o saco, entendeu? Aqui, ó. Vai lá e... Dá um chute já lá e um soco. Uma barrigada. Uma barrigada. Tum. Você deu um soco no olho do Milena? Menino Milena. É. No olho, mas que ele também vai me provocar. Ele te provocou e você pegou e... Toma no olho. Pra ficar esperto. Então vai dar um soco no olho dele agora. Não tem força? Não tem força? Não. Mas já passou uma guerrinha de luta. É ela e a Alice. Mentira. Ai meu Deus do céu. Tesouro. Vamos nessa. Eu acho que é mais ou menos isso. Temos aqui embaixo também. Depois você vai conhecendo mais detalhamente. É só pra vocês... Só pra você entender. Mais ou menos. Cuidado. Vamos botar. Porque eu subi o outro lado. Aqui é a parte de baixo, né? Onde tem o nosso bar. O Sousa. Para a gente chegar. Tomar um vinho. Um bem fino. E aqui tem um elevador. Vamos subir lá pra cima. Essa é a parte de Lucas mais gosta. Aqui. Olha. Isso aqui é o que salvou a minha vida aqui, Milene. Pode salvar a sua também. Porque aí você não vai precisar ficar subindo toda hora de escada. Aranha é um problema sério nessa casa também. Aranha também é um problema sério nessa casa. Tem aranha em todo lugar. Tem que tomar cuidado. Aqui é a casa do Homem-Aranha. Aqui, Milene, aqui é o andar dos quartos, tá? Essa casa tem sete andares. Cinco cozinhas. Cinco cozinhas. Ali é meu quarto. Ali é o quarto do Claudinho. E lá é o quarto do meu irmão. Ali vai ter um quarto pra ela dividir também, né? Ah, tem que tomar o quarto da Alice. Eu vou mostrar pra vocês o meu quarto e o quarto da Alice. Porque daí vocês vão dividir o quarto. E a Alice vai ficar muito brava. Aqui a gente tem uma sacada gigantesca. Muito gostosa. Pra gente vir aqui e curtir a vibe desse céu maravilhoso. A meda é de cair lá embaixo. A meda é bem alto. Olha, como eu falei, sete andares. E você? Já era bastante amiga da Alice ou não? Mas também, a gente só leva tanto. Mas agora a gente... O legal é que ela não sabe que você é a nova participante. Ali tá uma bagunça, tá? Mas não reparem, mãe. Porque eu sou baguncerinha. Ah, isso nem é bagunça se a gente for comparar com os outros condos. É, comparar com o meu irmão. Não é tão bagunçado mesmo. Agora vamos lá no da Alice. Onde vai ser o seu novo quarto? O que você tá provocando, patrão? É que a patrão acha bem legal. Parece a Alice Cabral também pra vocês matarem. É, né? Eu boto nessa resposta. É aqui o quarto delas. Onde elas vivem. Meio bagunçadinho, né? E aproveitam a vida. Tá bagunçadinho. Tem uns brinquedinhos aqui, ó. Já pode levar esse aqui pra você brincar pra lá. Pra Alice ficar brava. Esse aqui também. Lucas! Você pode levar também tudo que você quiser aqui, tá bom? Agora é esse teu também. Nossa, Zé. Vou cortar e mandar pra Alice. A Alice vai ficar muito brava. Ai, que legal, gente. Ai, você gosta? Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Os outros quartos são tudo iguais, mais ou menos. O do Baldinho ali, bonitinho. E o do meu irmão. E aqui tem uma sacada. A última sacada da casa. Do sétimo andar. A gente vai finalizar o vídeo. Que deu certinho, né? Deu certinho. Aqui é o lugar mais gostoso. Olha eles ali, olha eles ali, ó. Olha o Bruno ali. Eles estão saindo pra gravação. A Riqueli. Os jardineiros, com o nome do chatinho. E é mais ou menos isso. E aí, o que você achou? Muito grande, muito bonita. Tomar. Radical? Radical. Você vai curtir bastante aqui? Sim. E brincar bastante? Sim. Será mesmo? Eu acho que sim. Eu acho também. Nossa, eu adoro apertar esses botãozinhos aqui. Satisfatou. Bom, gente. Então é isso. A menina já conheceu a casa. E agora a gente vai gravar muitos vídeos. Não é, menina? Então é isso, rapaziada. Muito like. Se inscreve no canal. Ruma 500 mil. O canal Lucas Berti. 10 milhões dos irmãos Berti. Bruno Berti. Tem irmãos Berti. Tem muito canal. Todo dia vídeo novo. Dois vídeos por dia. Menos de sábado e domingo que sai um só. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Beijinhos. Vida boa. É nóis.